Ah, sexta-feira chegou! Então, inspirado pelo mito, hoje o bicho paulistano vai ter um decreto também. Afinal, hoje você pode me chamar de escorpião, porque você vai me encontrar num lugar escuro, quentinho e molhado. Afinal, quem dá bote em falso é jiboia. Eu vou de tartaruga mordedora hoje. O que eu pegar, não largo mais. Então, deixa eu te chamar de terrário e poder guardar a minha salamanta em você. Afinal de contas, o amor é igual iguana legalizada. Quem tem, não troca e quem não tem, dá um jeito. Então, vem com o bonde da extinção, com o rinoceronte branco do Sudão, o tigre da Tasmânia, o Dodô, o bom futebol do São Paulo. Eu e ele! Animaia! Então, devido ao sucesso do primeiro teste, vamos manter a tradição do nosso decreto de cesta em homenagem ao mito. Hoje a cesta é santa e eu vou cair de boca no bacalhau, porque hoje não pode comer carne. Os peixes, como vocês sabem, nascem em árvore. Então, hoje você pode me chamar de polícia ambiental, que eu vou entrar na sua residência para confiscar a perereca. Afinal, hoje eu estou como um adestrador, só na cachorrada. Então, vem com o bonde das raças mal compreendidas, com Pitbull, Rottweiler, Fila Brasileiro, André Viana e o Pinscher. Eu, principalmente pela minha mulher. E ele, Animaia! Amém! 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 Tchau.